Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo ótimo, graças a Deus, minha mãe? Tá tudo ótimo, graças a Deus, gente. Tá tudo bem. Minha mãe, tá tudo bem. Então, gente, eu estou muito melhor, graças a Deus. Já estou andando melhor, posso ficar sentada, não tá incomodando tanto. Eu gosto de ficar do lado de fora conversando. Ontem à noite eu pude ficar do lado de fora conversando. Minha mãe, curioso, viu? Tá aqui. Como vocês podem ver, eu tô sentada no sofá. Mas eu tô na casa de manhinha, manhinha tá ali, ó. Cozinhando pra ver, né? Manhã tá cozinhando, porque eu ainda estou aqui na casa dela de férias. Mas, graças a Deus, eu estou muito, muito melhor, muito melhor mesmo. E estou procurando um ortopedista de confiança, porque eu moro aqui em São Lourenço e tudo é muito distante. Eu estava conversando com a minha vizinha ontem, e ela tem o mesmo problema que eu. Não sei se a dela é uma hernia estrusa. Peraí! Mas ela tem também. Ela disse que passou por muitos ortopedistas assim, ruins, que deixam você bem triste, né? E no fim das contas, as coisas não é assim, né? Tudo tem jeito. Primeiramente, Deus pode realizar tudo e pode fazer qualquer milagre. Né, mãe? É! É, mãe! É! E é isso, gente. Vou gravar um pedacinho do meu dia pra vocês. Que minha rotina aqui na casa de manhã, que é uma correria, que manhã tá me ajudando muito, 100%. Cuidando de mim, de Miguel, de Caleb, da casa dela. Tá uma loucura aqui. Mas, graças a Deus que eu estou me recuperando. E logo, logo eu vou poder ir pra minha casa. E as coisas vão melhorar mais pra minha mãe, que tá muito atarefada. Ó, mãe ali, ó, fazendo o almoço. Minguinha tá tomando banho. Daqui a pouco tem escola. Aí vai almoçar, vai pra escola. Daqui a pouco tem escola. E como vocês podem ver, já é a tarde. Estamos de tarde já. E Miguel foi pra escola. Daqui a pouco ele tá chegando também. E ó, gente. Eu já estou andando melhor. Deixa eu mostrar pra vocês. Estou de boa. Eu tava assim com essa parte da lombar muito inchada aqui desse lado. Não está mais assim como estava. Graças a Deus. E eu estou me sentindo, poxa, meu Deus. Parece que eu me dei costume. E eu estou me sentindo bem melhor. Graças a Deus. Meu vestidinho. E mais tarde também eu vou dar uma andadinha lá fora. A casa de manhã tá aqui, ó. Bem arremadinha. Manhã gosto dessa casa arrumada. E eu vou ver mais do lindo, manhã. Graças a Deus eu consigo trocar calabro. Dar banho nele. Só não pego ele no braço. Alguém me ajudando. Estou lindo. E vamos aqui fazer torrada. Porque temos muita sobra de pão francês. Algumas pessoas chamam de pão de sal. Ó as bandejas. O pão tá ali derretendo a margarina. Vai derretendo a margarina. Vai colocar alho em alguns... Em algumas torradas. E que a neve tá ligando. E eu tô aqui, ó, zonas. Olha, eu aqui tô bonitão. Pois é, pessoal. Só o erro. Ó, eu emagreci bastante. Porque o médico também deu a dica de emagrecer. E eu emagreci bastante também. A dor emagrece, né? Sem conseguir comer direito. Mas agora, pessoal, eu já como melhor. Eu já consigo comer... Eu tava sem me alimentar. Bem, né? No começo. Tras dores. Depois eu fui... Eu fui passando um pouco. Aí eu... Me alimentando melhor. E graças a Deus eu estou... Tenho uma alimentação muito boa. Claro, né? Na casa de morrinha. Vamos ver quando eu chegar em casa. Acho tão bonitinho, gente. Que ele passa um tempão brincando. Ei, rapaz, tirou-se da boca. Ei, Beto. Mamãe, tire da boca. Isso. Ele passa um tempão brincando com os brinquedos. Trela também. Eu penso que é comer lixo, papel, plástico. Porque vem pela frente. Miguel não... Eu não tenho esse problema com o Miguel. Porque o Miguel não gostava de comer comida. Só queria mamar na cidade. Era difícil ele comer alguma coisa. Então, ele não queria comer lixo, nem bicho. Aí, Calé, tudo que vem, quer comer, minha gente. Tudo coloca na boca, amor. E aqui a gente tem a de alho. Foi derretida já a margarina com alho triturado. E agora eu vou fazer normal. Sem ser de alho. Por que que vai? Porque tu chegou da escola. Fala oi pro YouTube. Oi. Miguel chegou. São cinco e pouca já o céu como tá. Mas tu vai mostrar de cueca não, né? Claro que não. Não precisava dizer que tu é de cueca. E ele larga de cinco horas. Só que ele vende e vai. Então, tem que trazer outros alunos também. Nossa. Gente, olha aqui minha torrada. Que delícia. Fizemos muita torrada. E tem ainda no forno. A gente já comeu. Foi muito. Isso tá muito bom. Não toca na colher não. Porque ela tá quente. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Amarei, amarei. Tô comendo torrada. Beijo pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bye.